Fui convidado a noite passada Na cozinha puxou o garçom E pediu um prato de arroz com feijão Belo, você tá muito ligado Dá um tempo e vê se fica parado Tá deixando todo mundo grilado Vou te desligar da tomada Vou puxar seu plug, 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 plug Sempre dando bandeira Plug, 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 plug Vou te desligar da tomada Vou puxar seu plug, 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 plug Sempre dando bandeira Plug, 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 plug Vou te desligar da tomada Vou puxar seu plug A dona da casa que comemorava Boudas de prata Dançando uma valsa Caí quando vi o belo no chão No alve da festa No meio da sala Tirando sapato, abrindo a mala Pegou um disco de rock'n'roll Belo, você tá muito ligado Dá um tempo e vê se fica parado Tá deixando todo mundo grilado Vou te desligar da tomada Vou puxar seu plug Plug, 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 plug Sempre dando bandeira Plug, plug, plug Eu vou te desligar da tomada Eu vou puxar seu plug plug, 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 plug Sempre dando bandeira plug, 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 plug Eu vou te desligar da tomada Eu vou puxar seu plug Belo, você tá muito ligado Há um tempo em ver se fica parado Tá deixando todo mundo grilado Vou te desligar da tomada, vou puxar seu flugui Flugui, o gui, belo flugui, o gui Sempre dando bandeira Flugui, o gui, belo flugui, o desligar da tomada, vou puxar seu flugui Flugui, o gui, belo flugui, sempre dando bandeira Flugui, o gui, belo flugui, o desligar da tomada, vou puxar seu flugui Flugui, o gui, belo flugui, vou cantar, sempre dando bandeira Flugui, o gui, belo flugui, o desligar da tomada, vou puxar seu flugui Buggy, buggy, pelo buggy, hacia nascer Buggy, buggy, pelo buggy, huggy, vou te desligar da tomada, vou puxar seu bug